Música Aqui estamos com mais um Flash, especial informação. Hoje acompanho a entrevista do vereador Augusto Amador, onde passa em revista 24 anos como vereador do bairro leste, na cidade de Newark, depois de ter anunciado que não é candidato a novo mandato. Nos Estados Unidos, o governo pede ao Supremo para bloquear a lei do aborto aprovada no Texas. Joe Biden pediu formalmente ao Supremo Tribunal para trabar a lei anti-aborto no Texas. Uma disputa judicial entre o Estado e o Governo Federal promete continuar. Uma adolescente é acusada de homicídio em Kearney, pela morte de um bebê em outubro de 2020. Uma adolescente foi acusada de homicídio pela morte de um recém-nascido, cujo corpo foi encontrado numa lata de lixo numa casa da Forest Street, em Kearney, no ano passado. Uma mulher foi violada num comboio em Filadélfia e os passageiros nada fizeram. Um homem foi detido depois de violar uma mulher num comboio na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, enquanto os restantes passageiros observavam e nada faziam. Os abusos duraram oito minutos. As autoridades criticam a falta de ação dos passageiros. Marcelo Rebelo de Sousa referiu hoje que Portugal está eternamente grato a Aristides de Sousa Mendes. O Presidente da República prestou homenagem ao ex-cónsul, na cerimónia da concessão de honros no Panteão Nacional. O FDA estuda a aprovação para o uso de uma vacina diferente para quem já recebeu as duas doses de vacina. A Agência do Medicamento Norte-Americana poderá autorizar as pessoas que já tenham um esquema vacinal completo a receber uma dose de reforço de uma empresa farmacêutica diferente daquela que receberam inicialmente. Estas são algumas das notícias que poderá acompanhar mais logo no especial informação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto